Morreu em São Paulo, aos 78 anos, a atriz Jandira Martini. O anúncio da morte foi feito pelo ator Marcos Caruso, amigo e parceiro de atuação de longa data. A atriz, diretora e dramaturga nasceu em Santos, no litoral paulista. Além da carreira no teatro, Jandira Martini ficou conhecida por diversas personagens que interpretou em novelas. No SBT, fez Éramos Seis, Sangue do Meu Sangue e Brava Gente. O último papel foi no cinema, em 2022, no filme Uma Pitada de Sorte. Jandira travava uma longa batalha contra um câncer no pulmão. O corpo dela será velado e cremado em São Paulo. A cerimônia será reservada a parentes e amigos. A sua fonte segura de informação, cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A Palma da sua mão é uma obra que становится de muita coisa. Que servem por rica. A consciência do Budo no Brasil. Ou seja, certo. A tradição do肉, por suprado, o museu, vivem o不到роб zeigen. Obrigado.